Estigma, marca ocasionada por uma ferida ou um machucado, ou então a marca natural de algum corpo. Pode ser definido também como algo indigno ou então desonroso. Fica comigo até o final, que eu garanto a vocês que juntos nós vamos descobrir formas de vencer e romper esses estigmas que ainda hoje persegue quem convive com HIV e AIDS. Neste vídeo nós falaremos sobre estigmas e preconceitos que ainda hoje persegue quem convive com HIV e AIDS. Nós vamos falar também sobre como que isso reverbera nas populações de baixa renda e população chave e nós veremos ainda como a falta de referências pode perpetuar estigmas e preconceitos. Então, para você não perder este conteúdo e nenhum outro vídeo que eu postar aqui no meu canal, já se inscreve e ativa as notificações. Gosto isso, bora lá para o conteúdo. Galerinha, falar sobre estigmas e preconceito para mim foi sempre muito difícil, por quê? Nos discursos que eu ouvia de outras pessoas falando sobre estigmas e também sobre preconceito, para mim parecia que era basicamente a mesma coisa, porque eu não conseguia identificar na fala das pessoas até onde ia o estigma e onde começava o preconceito, porque para mim era basicamente tudo a mesma coisa. Então, eu tive um insight aqui e eu consegui fazer uma relação que significasse para mim e mediante isso, para eu poder dar seguimento a esse conteúdo, eu preciso passar para vocês para que vocês também consigam entender a diferença entre estigma e preconceito. Eu já quero deixar aqui de antemão, claro galera, que é algo que funciona para mim, que funcionou para mim entender essa particularidade para poder compreender o todo. Mediante isso, eu quero compartilhar com vocês para também ajudar. Se você pensa diferente, não tem problema, porque o que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta, é uma verdade que está se construindo. Então, se você tem uma opinião diferente a ser, como você quer acrescentar, já deixa aí nos comentários porque eu quero saber. O conceito atual é mais amplo, considera-se estigmatizante qualquer característica, não necessariamente física ou visível, que não esteja em de acordo ou que não esteja em harmonia com o quadro de expectativas sociais acerca de determinado indivíduo. Para a gente entender, eu vou botar aqui um case, porque o case sempre ajuda a esclarecer várias coisas. Então, vamos colocar aqui uma situação que o indivíduo vai fazer um teste para HIV e AIDS e ele recebe um diagnóstico positivo. Aí ele vai começar a pensar, poxa vida, eu vou ter que tomar uma série de medicamentos, eu vou morrer mais cedo, eu vou ficar caquético, eu vou ficar com aquela visão, aquela aparência cadavérica, eu vou ficar barrigudo, eu vou ficar barrigudo, eu não vou poder casar, eu não vou poder ter filhos, eu não sou digno de amor, eu não sou digno de respeito de ninguém, eu sou um lixo. Entenda que são características que vêm à nossa cabeça quando a gente pensa em uma pessoa que tem um vivo com HIV e AIDS. São conceitos, características extremamente ultrapassadas, que hoje já não faz mais sentido. Entretanto, são estigmas que são carregados ao longo dos anos justamente por conta da falta de acesso à informação. Guarda essa informação de falta de referências que a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Então a gente percebe que estigma está muito mais relacionado a coisas que a gente pensa que são características, como diz aqui naquele conceito que eu trouxe para vocês. Qualquer característica, não necessariamente física ou visível. Então, putz grila, eu pensar que eu vou morrer mais cedo porque eu estou convivendo com HIV ou AIDS é extremamente ultrapassado. Putz, eu vou ter que tomar um monte de medicamentos também é extremamente ultrapassado porque hoje o esquema medicamentoso está muito refinado, se toma muito menos comprimidos, ele tem uma potência enorme e tem muito menos efeitos colaterais. Então, são coisas que já estão ultrapassadas. E o preconceito, galera, é tudo aquilo que leva a uma pessoa excluir socialmente, que leva a uma pessoa tirar, fazer zoeira com o outro, ser alvo de chacota somente por viver com HIV e AIDS. São atitudes excludentes, atitudes que excluam pessoas, quer seja aí no seu convívio social ou então no ambiente de trabalho. Agora que a gente conseguiu entender aí, mais ou menos, a diferença entre estigma e preconceito, eu vou trazer para vocês alguns dados importantes que foram compartilhados lá no site do Unaids. Então, essa pesquisa que o site Unaids realizou, que eles trazem lá na verdade, fala sobre essas características, fala sobre estigmas e preconceitos. E eles trazem situações alarmantes. Eu tenho aqui no roteiro, vou compartilhar com vocês. Eles entrevistaram 1.784 pessoas e 64% desses entrevistados já foram vítimas de discriminação ou de algum tipo de estigma. 46% desses entrevistados foram vítimas de comentários especulativos e discriminatórios. Enquanto, 41% relatou que esses comentários vieram de integrantes da própria família. Em sua maioria, eram pessoas negras. E em dados recentes lá do Unaids, revelam que teve um crescimento também de 22% de casos em pessoas negras. 30% das pessoas revelaram que estavam desempregadas também nesse estudo que o Unaids trouxe para a gente. A gente percebe, por esses dados, que estigmas e discriminações impactam negativamente na vida de quem convive com HIV e AIDS. Dentre os quais a gente pode citar a perda de emprego, assédio moral e até agressão. Infelizmente, até agressão. Dessa forma, galerinha, o medo e a culpa são sentimentos reais e que estão muito presentes na vida de quem convive com HIV e AIDS. Nos últimos dados do boletim de HIV e AIDS, notou-se aí um crescimento de novas infecções em jovens de 13 a 19 anos. Então a gente percebe que existe um tabu de falar acerca de métodos de prevenção para essas pessoas que estão iniciando a sua atividade sexual. Hoje, a atividade sexual está se iniciando cada vez mais cedo. Então se faz presente sim, também se faz sentido iniciar a conversa sobre métodos de prevenção já nessa faixa etária. Para que a gente comece a minar novas infecções. Vamos colocar aqui um outro case, porque é um tabu, mas vamos colocar um case, porque o case sempre ajuda a gente a entender as coisas. Vamos supor aí um casal de 13 anos de idade ou de 14 anos de idade. E aí eles têm uma gravidez, eu não quero colocar como uma gravidez indesejada, mas como uma gravidez não planejada. Então a menina, ela vai interromper um ciclo que ela ainda está em crescimento para iniciar algo que ela ainda não está preparada, que é ser mãe. Então ela vai abdicar muitas vezes dos estudos, vai abdicar de praticar algum esporte, de se relacionar com o seu círculo de amigos, com brincadeiras que devem estar presentes aí nesse momento. Para poder assumir uma responsabilidade que muitas vezes ela não está preparada. E o menino, ele vai ter que também arcar com as suas responsabilidades de pai. Então além de estudar, ele vai ter que trabalhar. E aí ele vai entender que o filho dele é mais importante do que os estudos, ele vai abandonar os estudos e a gente já vai entender para onde que isso vai, né? O povo vai ficar cada vez mais alienado, para ele poder assumir a responsabilidade de pai e sustentar o filho, né? Porque afinal o filho é dele e dela. Os avós, apesar de ajudar, né? Se você ponta firme, não é responsabilidade dos avós sustentar o neto, e sim dos pais. Então a gente vê que existe essa evasão dos estudos, e aí as pessoas começam a assumir responsabilidades cedo demais. Tudo isso poderia ser evitado se tivesse formas ou estratégias de se falar acerca de método de prevenção combinada nessa faixa etária. Agora, a gente teve esse case aqui, a gente não colocou nesse bolo essas infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente vê a importância, que além de se falar sobre métodos de prevenção, a gente não previne somente uma gravidez não planejada. A gente previne infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente vê que é extremamente importante atuar nesse público-chave, para que a gente possa dizimar novas infecções. Fornecendo informações, a gente cria caminhos para dizimar, de uma vez por todas, estigmas e preconceitos que ainda hoje persistem. Outra coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, galera, é o que reforça estigmas e também preconceitos, é a falta de referências na grande mídia. Isso mesmo, a falta de pessoas, sabe, personalidades famosas, que falam abertamente, que convivem com HIV e fazem o tratamento. Porque automaticamente as pessoas pensam que, putz, o indivíduo ele tem HIV, ele vai morrer de AIDS. Ou então as pessoas que são mais, que não tem muito acesso, putz, ele pegou a AIDS. As pessoas ainda não tem noção que, primeiro é um vírus, e aí se não tratado, pode desenvolver a AIDS. Mas quando se trata, a pessoa não desenvolve a AIDS, a pessoa fica indetectável, portanto intransmissível, pode constituir aí uma família. Então muitas pessoas não tem essa informação mesmo, e fica com muito receio. E aí imagina só uma pessoa que tem lá uma família, vamos imaginar uma mulher que vive com HIV e que tem filhos de forma natural mesmo, e aí a pessoa olha assim, vamos colocar aqui uma pessoa que não vive com HIV. Nossa, essa mulher, ela vive com HIV, ela teve filhos e os filhos não tem HIV. Então significa que, se ela faz o tratamento há mais de seis meses e está indetectável, ela não transmite, pode... Olha só, não sabia disso. Deixa eu pesquisar um pouco mais. E as pessoas começam a pesquisar e ter mais acesso à informação. E aí cabe também ter estratégias de fornecer essas informações na grande mídia também. E o mesmo vale para as pessoas que vivem com HIV. Porque muitas vezes a pessoa se coloca para baixo e não se acha digno de ter uma vida de sucesso. E tendo uma pessoa como referência, fala, olha só, vamos supor aqui, um ator famoso que vive com HIV, fala abertamente que vive com HIV e tem lá o seu casamento. Cara, mas esse rapaz, ele vive com HIV? Ele conseguiu conquistar os seus sonhos? Esse cara aí, ele é realizado? Poxa, então eu também posso? Bora atrás lá dos meus sonhos. Porque as referências que a gente tem de pessoas que convivem, convivem com HIV, infelizmente, eu não vou citar aqui nomes porque eu não quero nem dar pauta para isso, porque a imagem que nos vem é aquela pessoa caquética, cadavérica e que está prestes a morrer. Infelizmente é isso, infelizmente. Quer ver um exemplo que, tipo assim, quebrou, explodiu a cabeça das pessoas? Foi quando o Magic Johnson, um famoso jogador de basquete, ele tornou público que ele vivia com HIV. E as pessoas, nossa, mas como é que pode? O cara, ele é hétero, ele é um dos melhores, se não o melhor jogador de basquete, é um dos melhores jogadores de basquete que já existiu na sua época e, putz, ele reinava. Ele está lá, poxa, então é possível viver com HIV, ser um esportista de ponta, de alto nível, e ainda ser muito bom a ponto de ser considerado um dos melhores de todos. Nossa! É possível, sim, uma pessoa viver com HIV ter sucesso, ter saúde e qualidade de vida. Deixa eu pesquisar um pouco mais. E aí, galera, faltam referências como essa para quem convive com HIV e para quem não convive com HIV. Para entender que pode e deve ser leve. Entendam que eu não estou romantizando viver com HIV. Eu estou colocando que é possível, sim, viver com HIV e, ainda assim, correr atrás dos seus sonhos, ter os seus sonhos realizados, evidentemente, ter família, ter amigos, poder se relacionar, ter o corpo que você desejar, ser digno de amor, ser digno de ter amizade. É possível tudo isso. Galerinha, antes de finalizar esse conteúdo aqui, eu quero compartilhar com vocês que eu fui aprovado lá numa pesquisa de iniciação científica, lá na faculdade que eu estou cursando, no Célio Helena, que é uma faculdade de teatro. Além de profissional de educação física, eu também sou ator e eu estou me especializando bastante nisso. E o meu projeto de iniciação científica, bem resumidamente, é incentivar as pessoas a praticar atividade física, buscando saúde e qualidade de vida, por intermédio do exercício físico, mas utilizando o teatro, as meias, as mídias sociais como caminho. Mediante isso, galera, eu quero dizer aqui que é importante eu falar sobre algo. Mas não aquilo que eu quero, não aquelas minhas inquietações. Entendo que as minhas inquietações são, sim, importantes, mas eu quero dar voz a vocês. Como que vocês querem ser representados? Quais histórias vocês querem levar aqui? Porque eu quero tratar dessas histórias tendo como pano de fundo o exercício físico, buscando a saúde e qualidade de vida. Se vocês quiserem, galera, eu vou agradecer muito. Eu quero que vocês mandem aqui, deixa eu ver se estou certinho. Estou, estou certinho aqui. Quero que vocês mandem um e-mail para mim, aqui, micheldias10, arroba gmail.com, contando aí a sua história, qual história você quer ver ser contada. Se vocês quiserem também, vocês podem me seguir lá no meu Instagram, vou deixar ele aqui, deixa eu ver. Aí, vou deixar aqui, micheldias.nascimento, arroba micheldias.nascimento. Vocês podem me mandar um áudio, porque daí eu vou ouvir, vou entender, e aí eu vou ter a ajuda aí da professora para escrever toda essa dramaturgia, para poder levar essas informações, tanto para quem convive, quanto para quem não convive com HIV e AIDS. E também, para me ajudar, se vocês se sentirem confortáveis, é claro, vocês podem compartilhar este vídeo e pedir para as pessoas assistirem até o final, que eu garanto que vai ser muito importante para as pessoas também trazerem as histórias dela para mim. Se você não se sentir confortável, também tem uma outra forma de você ajudar, que é curtir e comentar. Isso daí vai mostrar para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante e o próprio YouTube vai recomendar para mais pessoas, e aí mais pessoas terão acesso. Então, de certa forma, você também vai ajudar a compartilhar este conteúdo. Combinado, galera? Então, eu fico aí no aguardo das histórias de vocês, as histórias que vocês querem ver representadas, né? Aí, não nas grandes telas, né? Porque eu não sei qual é a tela que você está aí acessando ou vendo o vídeo, mas aqui no YouTube. Combinado? É como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... É nessa que eu vou.